Gato da Lata Havia uma cidade bela, pequena, pouco movimento, mas o suficiente para perceber que naquela cidadezinha existia um bairro pequeno e aconchegante, com uma rua pequena e radiante de alegria, como toda cidadezinha. Nela, casas coloridas com janelas floridas e perfumadas, mas naquela rua pacata de uma cidade qualquer existia ali, quieto e solitário, um beco escuro, onde o que se via de longe era uma lata de lixo clara e brilhante refletida com a luz dos postes da rua Lata, aconchegante para um solitário e abandonado gato que ali morava Passeava pelo beco, teve a noite ou seja dia, passeava pela rua, fosse noite ou fosse dia Lá, ia ele invisível aos olhos de todos Pensava Sou só mais um abandonado Em um lugar qualquer Minha cena é assim, viver desse jeito Já que ninguém me quer Até que um dia O menino e a menina brincavam naquele beco, próximo a lata de lixo Quando, de repente, ouviram o barulho que vinha da lata Eles olharam, tremendo de medo Quando, de dentro da lixeira, pulou um gato, faminto, sujo e solitário No mesmo instante, o gato pensou Finalmente, estão me vendo Será que minha hora chegou? Os meninos pegaram o gato e levaram para sua casa Deram comida, água, banho e um nome Aquele pequeno ser não mais iria ser chamado apenas de gato Seu nome agora seria Udi Mesmo assim, sabe o que o Udi mais queria na vida? As mãos daquelas crianças alisando seu pelo Fazendo aquele carinho Esperado por tanto tempo Ah, que gostoso E assim viveu Feliz Contente Com o lar Por muitos e muitos anos de sua vida